Nós estamos de volta e agora vamos mostrar para vocês, comemorando o ano de 2018, os 20 anos do programa, o nosso especial Girando o Mundo 20 Anos. Mundo 20 Anos Mundo 20 Anos Hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa saída ali do Uxuaia e seguindo em direção a Puerto Natales, já no Chile, onde vamos conhecer também as famosas Torres del Paine e também o Lago Grey. Vamos assistir. Estamos na aduana, estamos entrando ao Chile, para irmos a Puerto Natales, já em nossa viagem de retorno. Atravessamos de volta ao Estreito de Magalhães. Tchau, tchau. 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 E, graças. Tchau. Obrigado. 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 Eles são motoqueiros que estão fazendo Santa Catarina, Ushuaia. Essa chiquinha que baila, pero miren, miren como le hace, se le cae la folleta. El vaso, el vaso que la acompaña, pero miren, miren como le hace, se acerca y se la sujeta. Pero miren, miren como le hace. Estando ao lado do rio Painé, que é o rio provocado pelo desgelo das montanhas. Miren como le hace, allá va zapateadito. Pero miren, miren como le hace, el vaso que la acompaña. Zapateadito, ay si, bailar cueta es una guinda. Pero miren, miren como le hace, con una chiquilla linda. Si quieres que te quiera, suquetá-te la folleta. Miren como le hace, con una chiquilla linda. Com gelo de mais de 2 milhões de anos aqui. Esse lugar, meus amigos, simplesmente é sensacional. E veja que vocês estão assistindo imagens gravadas no sistema analógico, imagens produzidas há 20 anos. Muita coisa, obviamente, mudou nesse tempo. Hoje nós gravamos tudo em Full HD, alta tecnologia, que é a imagem que você está acostumado a ver aí no nosso canal. E agora eu vou mostrar para vocês uma reportagem que foi passada recentemente aí no Fantástico, na Rede Globo, sobre essa região. Assista! A geleira está diminuindo. Essa é claramente uma preocupação. Está diminuindo e diminuindo rápido. Em novembro do ano passado, um deslocamento de gelo deixou especialistas em choque. Tinha o tamanho de 16 campos de futebol. e se desprendeu do glaciar, formando um iceberg gigante. E é dessa massa de gelo que estamos nos aproximando agora. Qual a consequência de um deslocamento tão grande de gelo? É muito triste. Isso representa 3 anos de derretimento de uma só vez. Há muito tempo não vimos um deslocamento tão grande. Nós colocamos essa matéria do Fantástico aí dentro aí do nosso especial 20 anos justamente para você ver o contraste. Você viu nas imagens anteriores que estávamos mostrando a quantidade de gelo ali que você encontrava ali no Lago Grey, ali no Chile, quando a nossa visita. E na reportagem que apresentamos agora, que foi apresentada no Fantástico, como disse, eles precisaram ir muito longe para encontrar gelo. Nós, há 20 anos, estávamos ali andando ao lado do lago e o gelo junto da gente. Então, veja a diferença. Isso realmente é muito preocupante. Fica aí um alerta para todos nós, a nossa maneira, da maneira que possamos fazer, cuidarmos do nosso planeta para que as coisas continuem sempre como foram feitas, foram criadas. E agora vamos continuar revendo aí as imagens gravadas em 1998, lá na nossa primeira viagem de carro pela América do Sul. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos fazer o abastecimento aqui, bem na divisa do Chile com a Argentina. Olha, olha aqui a bomba que é oposto. A bomba fica ali, olha. Vai sacar lá, mostra lá. Olha lá. Sacou? É. Liga a bomba. E... Dá um namastismo aqui, olha. É um adesivo da W, que nós estamos colocando aqui. Para deixar a marquinha que nós passamos por aqui? Isso mesmo. E com essas imagens, terminamos aí o nosso especial 20 anos do Girando o Mundo de hoje. E também chegamos ao final do programa. Agradeço a sua audiência e espero vocês na próxima sexta-feira, às 11 da noite, aqui na TV Vila Velha, canal 16. Se você quiser rever esse programa, basta assistir a nossa reprise, que acontece sempre aos domingos, às duas da tarde, ou a qualquer momento em nossos canais aí no YouTube ou no Facebook. E falando nisso, peço que vocês curtam e inscrevam-se em nossos canais, para que vocês mantenham sempre atualizados, né, sobre aquilo que a gente está publicando. O que nós queremos é realmente mostrar coisas bonitas para você ter na sua casa, curtindo aí junto com a sua família. Grande abraço a todos, uma boa noite, um excelente final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Girando o Mundo, apoio, lojas MM, a gigante do Brasil, lavanderia Lavecon, cuidando bem da sua roupa, prefeitura de Ponta Grossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos, Fogaça Assessoria Contábil, Bulier do Brasil, Soluções Inteligentes para Pisos, Top Sorriso, referência em odontologia em todo o Brasil, Espaço Smart, Sistemas de Construção Inteligentes, Retour, Desenvolvendo o Turismo no Paraná e Procex Materiais de Construção. Sua boa obra começa aqui.